Fala pessoal, tudo bem com vocês gente? Tudo certo, bom passando para atualizar informações do Colorado neste dia de Inter, domingo de Inter e Havaí no estádio Beira Rio, jogo que vale a liderança para o Inter Nacional no Campeonato Brasileiro, quem diria, que começo do Inter na competição nacional. O jogo é a partir das 7 da noite no estádio Beira Rio, que promete estar lotado. 30 mil pessoas é a previsão de público da diretoria do Inter, que já confirma que 23, 24 mil sócios já fizeram check-in ou compraram ingressos e com isso a previsão segue aumentando. Afinal, os resultados de ontem ajudaram, o Atlético Mineiro empatou com o Goiás, o Inter tem a possibilidade de ser líder chegando aos 9 pontos dentro da competição do Campeonato Brasileiro. Beleza? Vamos falar sobre isso, sobre o time e muito mais. Não esquecendo gente, que esse vídeo tem o apoio da OnexBet. Está confiante no Inter? Está apostando na vitória do Colorado hoje? Aposta na OnexBet. O cupom colar repórter te dá crédito dobrado na hora de apostar no teu primeiro cadastro e no teu primeiro depósito. O link vai estar no primeiro comentário fixado aqui do vídeo. Como chega o Inter para hoje, gente? O Inter ontem divulgou inclusive a lista dos relacionados. Aqui vale alguns destaques, tá? O Moisés, que voltou a treinar com o grupo, está tudo bem, ainda segue fora. Então é porque o René deve receber uma sequência, o Paulo Vítor está no banco de reservas e o Moisés vai dar uma segurada, pelo menos por enquanto. O Pedro Henrique, que foi contratado agora recentemente, no último dia da janela, no futebol turco, finalmente vai estar à disposição para estrear. Existe a possibilidade dele começar a partida, mas é muito remoto. A tendência é que ele entre no segundo tempo, até porque ele briga por posição com o Wanderson, que vem sendo titular do Mano Menezes, mas também é um cara que vem sem ritmo de jogo, vem de parada longa, né? E deve ser substituído novamente no segundo tempo, aí quem sabe com o Pedro Henrique entrando no jogo. O Moledo, que foi preservado contra a equipe do Independiente Medellín, também fica à disposição e esse deve começar o jogo. O destaque, gente, fica por conta do Tyson, que foi relacionado, só que não deve começar o jogo. Ele deve ficar no banco de reservas, por dois motivos. O primeiro, ele ainda não está 100%. Ele está em busca da melhor forma, ele ainda sente dores musculares, mas o Inter está preparando o Tyson para o jogo de quinta-feira. A decisão do Inter na Copa Sul-Americana contra o Guairena, lá no Defensores de Alchaco, no Paraguai. Então, o que deve acontecer? O Tyson deve entrar durante o jogo para que ganhe um pouco de ritmo, mas não jogue tanto, né? Porque é um cara que está precisando jogar, mas também não tem todas as condições ideais. Então, sim, gente, o time deve ser muito parecido com o que venceu o Medellín na terça-feira. Com a única mudança, a entrada do Moledo na vaga do Gabriel Mercado, que, inclusive, está pendurado com dois cartões amarelos. Se tomar o terceiro, não joga contra o Juventude no final de semana que vem, lá em Caxias do Sul. Provável time do Inter, então. Daniel, Bustos, o Rodrigo Moledo, Vitão e Renê, Gabriel e Dourado, Edenilson, Wanderson e Carlos de Pena, e na frente, o Alexandre Alemão, né? Ele que é o artilheiro do Internacional, aí, três gols nos últimos três jogos e hoje com a famigerada Lei do Eze, né? Afinal, ele veio do Havaí e hoje encara o Havaí, né? Ele rescindiu o contrato com os catarinenses e, por isso, não tem cláusula nenhuma que o impeça de jogar. Um outro destaque da lista dos relacionados do Inter é que vários jogadores que vinham sendo relacionados foram cortados. Por exemplo, o Lucas Ramos não está relacionado, Caio Vidal não está relacionado, o Johnny não está relacionado e o Bosquilha. Só que, dos quatro, apenas o Bosquilha teve uma explicação. O Bosquilha vai fazer um trabalho de reforço muscular. Ele está um pouquinho abaixo dos demais neste momento e vai fazer um trabalho específico para estar à disposição contra o Guairena. O Bosquilha que vem entrando em vários jogos com o Mano Menezes e é um cara que ele quer recuperar. Assim como está fazendo com o Dourado, o Bosquilha deve ingressar mais vezes nos jogos para que fique à disposição. O resto, opção técnica do técnico Mano Menezes. O Inter que tem como desfalques por lesão, né? Apenas o Kaique Rocha, né? Que ainda não tem previsão de voltar. O Alan Patrick, que deve estrear contra o Juventude no fim de semana que vem. Está sendo preparado para isso. Ontem fez um trabalho com o grupo pela primeira vez, né? Trabalhou com bola, com o grupo. Então pode ser que esteja retornando aí o Alan Patrick. O Havaí, gente, do técnico Eduardo Barroca, também vale a liderança para eles. Eles têm seis pontos, né? Estão um pouquinho atrás do Internacional por conta do saldo de gols e vem com velhos conhecidos da torcida do Internacional. Por exemplo, o William Potker pode fazer estreia pelo Havaí hoje. Vai começar no banco de reservas e deve entrar no segundo tempo. Ele que está vindo do futebol da Arábia Saudita. Assim como Matheus Galdezani e outros nomes que eu vou citar para vocês. Quer ver o que vocês vão lembrar? O provável time do Eduardo Barroca tem o Douglas Friedrich, formado na base do Grêmio, né? Goleiro que estava no Bahia até pouco tempo. Ele é o goleiro. Kevin Bressan, ex-zagueiro do Internacional. Deu muitas alegrias para nós, né? Tomara que hoje continue fazendo isso. Arthur Chaves e Bruno Cortez, ex-lateral do Grêmio também. Eduardo, Ranieri e Bruno Silva. Lembram dele? Jogou no Internacional. Eu sei que a gente não gosta nem de lembrar desse tipo de coisa, né? Mas o Bruno Silva jogou no Inter. Copete, Marcinho e o Bissoli. No banco ainda, além do William Potker, o Jean Pierre, ex-jogador do Grêmio, também pode fazer a sua estreia neste domingo. Aliás, tu vai no Beira Rio hoje, tu tem que passar lá na Inter Store, né? Para garantir os teus produtos licenciados do Internacional. Camiseta de jogos, personalização, linha de inverno, linha para recém-nascido. Cara, tem tudo que tu imagina, tu acha na Inter Store Beira Rio. Vai ficar aberta das 10 da manhã até o apito inicial do seu Wilton Pereira Sampaio, né? Às 7 da noite, aí você pode adquirir os seus produtos por lá. Então, dá uma passadinha, quem sabe até me encontra, né? Eu adoro dar uma passada na Inter Store antes das partidas. Beleza, gente? Quero falar também sobre o Yuri Alberto. Afinal, ele foi campeão ontem, campeão russo. O Zenit ganhou o quarto campeonato consecutivo e o Yuri Alberto esteve em campo, jogou. Inclusive, deu várias entrevistas nas redes sociais, enfim, falando sobre o Internacional também. Mas, então, o Yuri já começando com o pé direito lá na Rússia, o Zenit, tetracampeão russo com o Yuri Alberto entre os titulares, né? O Zenit tem vários brasileiros, né? Tem lá o Douglas Santos, o Malcom, tem uma galera boa lá no Zenit. O Claudinho, ex-Red Bull Bragantino. São peças que tem a equipe do Zenit de campeão russa, beleza? E quero saber alguma coisa, tem um palpite para o jogo. Então, deixa aqui no comentário, não esquece de deixar o like no vídeo e te inscrever, né? Afinal, a gente está chegando aos 90 mil inscritos. Eu conto com a ajuda de vocês para que o canal siga crescendo, crescendo cada vez mais e chegando em mais colorados, que é o que importa, né? Espero vocês no Beira Rio hoje e a Maratona Mais 145 no Voz do Gigante abre a partir das 5h30 da tarde para que você fique por dentro de tudo que vai rolar em Inter e Havaí. Aquele abraço, gente! Tamo junto! Tchau!